Está liberado! Você já pode receber o valor do seu cartão benefício e a melhor instituição financeira para você fazer a sua solicitação está em parceria com o nosso canal, que é uma grande honra para a gente. Acesse o link na descrição e solicite o seu pagamento agora mesmo. Se tiver qualquer dúvida, assista o vídeo até o final, que no final iremos deixar um tutorial ensinando você a realizar a solicitação do seu pagamento. Não perca mais tempo, link na descrição. Décimo quarto salário do INSS para aposentados e pensionistas. Uma novidade para quem aguarda a aprovação do décimo quarto salário acaba de sair e o INSS libera o ofício para aposentados e pensionistas do projeto mais aguardado de 2022. Finalmente hoje nós vamos acompanhar aqui as principais notícias para aposentados e ver quem é que ficou de fora desse ofício apresentado pelo INSS referente ao décimo quarto salário. O projeto do pagamento que liberará mais de R$ 2.420 para aposentados e pensionistas em 2022. É isso mesmo que você escutou. A gente vai falar hoje de décimo quarto salário nesse ano. As últimas informações que saíram direto do Congresso Nacional para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que vão poder realizar o saque desse pagamento mais aguardado de todos em dezembro de 2022. Mas afinal, o que é o décimo quarto salário do INSS? Por que esse projeto tão importante veio à tona e muitos aposentados estão aguardando o seu pagamento? Será que vai ser liberado realmente em dezembro de 2022? A nossa equipe conseguiu contato direto com membros das comissões presentes na Câmara dos Deputados que estão avaliando o projeto do décimo quarto salário e as novidades para aposentados saíram, surgiram e o novo ofício foi divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Editor, põe na tela a matéria de hoje. Décimo quarto salário do INSS saiu ofício. Veja quem é que fica de fora do pagamento mais aguardado. E além disso, claro, nós vamos acompanhar as principais notícias. O valor liberado pelo décimo quarto salário. Quais são os valores oficiais que o INSS divulgou sobre o décimo quarto salário? Quem é que vai receber e quem vai ficar de fora desse projeto? E além do mais, por último, vamos acompanhar aqui a aprovação do décimo quarto salário do INSS. Notícias extremamente importantes. Você viu que a nossa live de hoje com certeza vem notícia boa por aí para você aposentado. Vem notícia importantíssima. Por isso, se você ainda não compartilhou, não perca tempo. Já manda, já espalha essa live, já espalha esse boletim informativo. Manda para os seus amigos, manda para os seus familiares. Nos seus grupos de WhatsApp, de aposentados, de pensionistas. Compartilha porque a notícia de hoje é uma bomba para você que aguarda o pagamento do décimo quarto salário. Serão mais de R$ 2.420 que serão liberados para aposentados e pensionistas. E nós vamos começar acompanhando agora tudo sobre o novo décimo quarto salário e o ofício divulgado pelo INSS. Quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui. E sem mais delongas, sem mais perda de tempo, vamos acompanhar as principais informações para todos vocês. Na tela, editor, o que é o décimo quarto salário? Pessoal, vamos começar aqui pelo início mesmo, tá? Hoje tem bastante informação, mas a nossa live vai ser rápida. Vai ser rápida por quê? Porque vai ser bem direta, a gente não vai enrolar. Nós vamos falar aqui tudo o que saiu para vocês, começando então pelo início. O décimo quarto salário trata-se de um novo projeto de lei idealizado em 2020 com o objetivo de ajudar a população dos aposentados e pensionistas que tinham um grande problema a enfrentar. Os aposentados e pensionistas, durante a pandemia do Covid, foram definitivamente o grupo mais afetado. Além de correrem maior risco de vida, ficaram incapacitados de realizar outros trabalhos ou recorrer a fontes de renda extra durante a pandemia, pois o próprio ato de sair de casa envolvia grandes riscos à classe. Além de mais, claro, do que vocês já sabem, os aposentados e os pensionistas foram a classe que ficaram sem direito ao pagamento do auxílio emergencial. Então, visando injetar dinheiro na economia como um todo e também conseguir ajudar os aposentados e pensionistas, o governo federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho, autorizou a antecipação do pagamento do décimo terceiro salário, que foi pago em duas parcelas em 2020, 2021 e 2022 também. Essa antecipação acabou criando um vácuo econômico no fim do ano, né? Que seria preenchido, então, pelo décimo quarto salário, projeto que promete pagar até dois salários mínimos para aposentados e pensionistas no final do ano, um valor de cerca de R$ 2.424. Mas, afinal, vamos para as últimas informações. Põe na tela quais são os valores liberados pelo décimo quarto salário e quem fica de fora dos pagamentos. O salário mínimo, como foi dito, pretende liberar o valor de até dois salários mínimos. O salário mínimo oscila todos os anos de acordo com coisas como a inflação, crise internais e diversos outros fatores. Dessa forma, levando em consideração o salário mínimo atual, o décimo quarto salário teria o valor de R$ 2.424,00 como o teto máximo, tá? Valor mais alto que a parcela mínima do décimo terceiro salário, que é de um salário mínimo. Sendo assim, um valor relevante para os aposentados e pensionistas que enfrentaram tão bravamente a crise da Covid, tá? Então, o projeto busca uma aprovação em 2022, aproveitando-se do ano eleitoral e da boa vontade política para ser aprovado. Isso está jogando no mesmo time dos aposentados, né? Os deputados, os parlamentares precisam de voto, precisam se reeleger, assim como o próprio presidente da República, Bolsonaro. Então, seria uma ótima fonte de ganhar uns votos aprovando o projeto do décimo quarto salário. Vocês concordam comigo ou não concordam, pessoal? Então, vamos lá. Quem é que vai ter direito de receber? São os aposentados, são os pensionistas, beneficiários do auxílio doença, auxílio reclusão e auxílio acidente, tá? Infelizmente, então, os beneficiários do BPC Loas, nesse novo ofício que saiu, não terão acesso aos valores do décimo quarto salário. Muita gente comenta aqui se o BPC Loas vai ter direito e, infelizmente, não. Beneficiários do BPC Loas não terão acesso aos valores do décimo quarto salário do INSS. Mas vamos falar de aprovação do projeto. Vamos falar aqui de notícia boa, notícia importante. Olha só, na tela. O projeto ainda não foi aprovado, mas já foi alvo de importantes debates, como quando foi debatido em Brasília, na Comissão dos Direitos do Idoso, no mês de junho desse ano, onde muita gente compareceu, inclusive próprios aposentados e pensionistas compareceram dentro da comissão para escutar o debate, para ver o que estava acontecendo em relação ao décimo quarto salário. E quais são as últimas informações? O projeto do décimo quarto salário vai precisar passar agora por mais duas comissões. Segundo um requerimento aprovado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aprovou o requerimento do deputado Thiago Mitrô, que coloca o projeto do décimo quarto salário para análise de mais duas comissões. Então, isso pode gerar um atraso no pagamento. Mas isso quer dizer que o projeto já está cancelado em 2022, que não vai ser pago em 2022? Não, pessoal. Isso não quer dizer que não possa ser aprovado em 2022. Pode como deve. É de extrema importância você cobrar o seu deputado, o deputado que você colocou dentro da Câmara dos Deputados, para que ele aprove o projeto, para que ele coloque na pauta o décimo quarto salário o quanto antes. Então, vai nas redes sociais dele, comenta, deixa nas fotos dele e comenta, assim, para ele colocar o projeto do décimo quarto salário em pauta, porque isso é um projeto que vai ajudar milhões de beneficiários. Muitos aposentados e pensionistas estão dependendo, estão aguardando o pagamento do décimo quarto salário para conseguir saída do aperto, do sufoco, das dívidas. Então, comenta aí para o seu deputado, cobra ele, porque esse valor vai ajudar mais de 30 milhões de pessoas aqui no nosso Brasil, pessoal. Então, o Brasil é um país que tem aproximadamente 210, 215 milhões de habitantes e 30 milhões de pessoas é realmente um número considerável alto para que estão precisando desse benefício. Então, vamos lá, vamos lutar pelo décimo quarto salário, que precisa ser aprovado ainda em 2022, ainda em dezembro, novembro de 2022, para que os aposentados tenham um alívio, consigam sair das dívidas que a gente sabe que está afetando muita gente aqui no Brasil, principalmente a classe dos aposentados e dos pensionistas. Se você concorda comigo, compartilha essa live, deixe o seu like, deixe o seu comentário, aqui agradecendo pelas informações. Se você tem alguma crítica construtiva, também pode deixar nos comentários, não tem problema nenhum. Eu agradeço todos vocês de coração que ficaram aqui até agora neste boletim, que é extremamente importante, falando aqui do projeto mais aguardado desse ano. Então, se você concorda com o que eu falei aqui, deixe o seu comentário, deixe o seu compartilhamento, se inscreva no canal, um forte abraço a todos vocês e nos vemos então no próximo boletim informativo. Valeu, meus amigos, até mais! Acessando o link na descrição, você vai chegar nessa tela. Basta preencher com seu CPF e seu celular e clicar em acessar o simulador. Depois, basta você aguardar alguns segundos até que está sendo analisado o seu crédito e você já recebe uma mensagem com o valor disponível. Preencher o seu nome completo, data de nascimento, sexo e a sua escolaridade. Você vai clicar em continuar, colocar o seu documento de RG ou CNH, selecionar o seu órgão emissor e, por fim, o estado onde você emitiu o seu documento. Na próxima tela, você vai preencher com o seu endereço, CEP, rua, número, bairro, cidade e estado e depois você coloca os seus dados bancários, ok? Clica no botão finalizar e aguarda alguns segundos. Irá aparecer essa mensagem na tela, você clica em assinar o contrato e agora basta seguir o passo a passo, leia com atenção todas as instruções que aparecerem na sua tela.